Vambora moçada, gravando, graças a força da internet, Paco e Tiago por aqui, nosso amigo Daniel Cowboy Aô Daniel, no batente da porteira, falamos certo? Mas pra começar é mais ou menos assim, essa viola vai prosear bonito Eu sou tal igual o som da viola, quando eu canto alguém chora No meu canto de aboio a tristeza vai embora Sou a viola que alguém ponteia Meus versos de caboclo apaixonado, sou o riacho sobre areia Chora, minha viola! Verlenteiro está visando que é um plateia e tropeio E vai começar a festa do peão de boiadeiro O peão já está na cela, esse grande estribeira Ergueu a mão para o céu, mandou abrir a porteira É a seleção brasileira do cutiano chegando no batente da porteira As bandeiras tremulando tem beleza infinita A plateia está colorida com muita gente bonita Pra ver o touro no brete, sentindo o peão no foro Na batalha do rodeio, mão no tarrião e touro É hoje que vai encontrar o céu com a terra, moça Segura no batente da porteira, segura Daniel Calvão Segura palitão, o mais sertanejo do Brasil O rodeio está na moda, é a festa do momento Animal mostra bravura e o peão mostra talento O rodeio brasileiro está em toda a nação É orgulho de Barretos, verso da festa do peão Na porta da venda, até o barretão Paco e Tiago, Daniel Calvão e o palitão Simbora Gaiteiro Eu sei que é o dono do negócio, hein? Esse cantando essa moda, nós sem rodeio há um ano e meio Na verdade, empolga demais, hein? Desacursou, hein? Arrumpiou tudo aqui, rapaz Bom demais, não Gente, bom dia primeiro a todos os internautas que acompanham no Batente da Porteira O Mais Bragança Rapaz, eu estou com a satisfação dobrada Eu falei para vocês que tinha surpresa, vocês aguardaram Estar aí assistindo, como sempre Obrigado a todos, né? Do Iapoque ao Shui, né? Do Brasil ao Japão A internet passa dentro d'água e não móia, né? Olha, rapaz, é um negócio diferenciado, rapaz Bão demais Quanto tempo tem o programa, Daniel? O programa hoje Esse programa aqui está fazendo três anos já Estou que nem filho de vaca leiteira Estou dormindo apartado faz tempo Outra, hein? É mais ou menos nessa pegada o programa hoje Eu falei para vocês que tinha surpresa Hoje eu tenho duas honras, né? Paco de água aqui junto comigo Falando que tinha sido na parte, Paco de água Mas a surpresa está aqui Palitão dos Rodeios O Mais Sertanejo O Homem do Coteano no Brasil Palito, muito obrigado Eu que agradeço, obrigado Primeiro que tem gente boa que nem você O nosso amigo Celso Ricardo Obrigado, mais Bragança Paco e Tiago A nossa história Não confunde A nossa história soma Com a Viola e com o Rodeio Com esses meninos de muitos anos Hoje tem o Paulinho aí, né, Paulinho? Aê, Paulinho Paulinho, bota o quê? A mulherada aí que não tem namorado Beleza, está ali, ó Agradecer o menino que é o dono do rancho Que eu noto O Caião O Caio, obrigado, Caio E você sabe que locutor de Rodeio E dupla de violão Já vai preparando para vocês cantarem mais um Que não é prozeio muito É, locutor de Rodeio E dupla sertaneja Nessa época Que você tem que andar patrocinado Então eu vou para um lado do Brasil É alguém Então hoje Nós estamos vestindo a camisa e a calça Da loja Estilo Cowboy Estilo Cowboy, moda a calça O Marção, a Cátia Estão aí firme o Marção A Cátia, o João É o menino lá Fica lá na Lameda, Suécia 52 Em Bragança Paulista E revi Um grande amigo meu Grande do Rock, né O Du Rock Bife do Du Rock Aqui em Bragança Paulista Chique e bacanezado Viu, quem não comeu ainda Vai, vai Fez qualquer festa aí Qualquer coisa Chama o Du Rock O Du Rock A Dona Magali Ela que está mandando lá, sabia? O que é? A Dona Magali É 011-999-527873 E o do Du Rock É 999-6139-77 E também Aproveitando a tua vasta Opa Agradecer meu grande amigo O Laurinho O Laurinho é um amigo Que eu tenho de longa data Um homem que morou até no Japão O Laurinho é dono do Bicho e Capricho Agropete Pesca e Disque Ração Lá no Laurinho Ele é de pinhãozinho Deixa eu agradecer ele Mal uma vez Ele é um grande amigo Bicho e Capricho Porque Grande Graças a esse amigo aqui Que patrocinou a viagem Do Palito Até Bragança Paulista Para a gente poder gravar O programa com o Palito Tem mais também Que vocês fiquem esperto aí Tem da podcast Com o Renatinho E o Daniel Calboy Com o Grande Palito Vocês vão assistir daqui a pouco Pode que esse é o pão de queijo Que você falou Não é pão de queijo Viu? Mas demorou para empreender também Não é assim fácil Vão de moda? Vão de moda Eu sei que manda no programa Mas eu quero escutar moda Não, mas hoje Nós estamos aqui com você E você pode pedir as modas Chique e bacanizado Para o Paco e o Tiago aí Que são chique na botina Bora então Paco e o Tiago cantando para nós No Batente da Porteira Chorei largado A mulher que eu mais amei Vive distante E com ela foi também Minha paixão Por isso hoje eu caminho Muito triste Neste mundo Só vivemos de ilusão Eu me lembro Nossas madrugadas frias Bem mais fria É minha alma padecer Que dor imensa Que tristeza Que fracasso Pernou dos braços Seja por todo o meu ser Gente tá pronto pra bela com o outro Ai mulher Vai mostrar tua beleza Este dom da natureza Não é qualquer um O nome do chifre é doído O nome Mas não se esqueça Que nós temos Muitas vidas Eu te esperarei Queria Este mundo Ou mais além Paco Tiago Palito No Batente da Porteira Internautas Curtam Compartilha Proveita E hoje é só modão Chique e bacanizado Vai mulher Vai mostrar tua beleza Este dom da natureza Não é qualquer um Que tem Mas não se esqueça Que nós temos Muitas vidas Eu te esperarei Querida Este mundo Ou mais além Alô Olha Questão provocativa Então vou falar pra você Bicho Olha O caboclo Estive meio magoado Hoje Ele vai arrastar A cabeça daqui Até no centro De Bragança Paulista Eu gosto De um trem Meio pra bater O cotovelo Na boca do Estandum E segurar Outro colarinho Ninguém me tropela E ninguém sai correndo Quanto tempo faz Que foi gravada Essa moda Paco? Faz mais de 40 anos Não Mais de 40 Isso que não Tinha um carreiro Do disco Navarra na carne Se eu não me engano Mas está escutando hoje É o Navarra na carne É quase né Quase isso Aonde eu quero chegar É o seguinte Acho que ainda é 82 Inventaram que tem Sofrência agora Rapaz Você tá Quem falou isso aí Ficou de cueca Nas rodas Você é que quer Tá de brincadeira Ô Daniel O programa é seu A prosa é de todo mundo A audiência boa A moçada que está Do outro lado Agradecer Aproveitar Que está todo mundo vendo Agradecer o pessoal Do Chapéus Pra Lana Meu amigo Donizete E também o Reizinho Botas Não mostra essa não Que essa aqui É de submorro Que a nova Estava apertando Meu dedão demais Esqueceu Eu andei Com a família Beleza Chique Bacanizado Então O Ceproze É um bocadinho Que nós já vamos De moda Com o Paco Tiago Eu vou aproveitar Aqui e chamar O recadinho O Celso Chama o recadinho Para nós Eu falo Um bocadinho Do nosso patrocinador É um beicinho de purga Eu vou e vortear Um beicinho de purga É a mesma coisa Que a morroide De um gafanhoto Ai que dor E mais uma vez Estou aqui Para dar um recadinho Para você Que tem seu carro Zero quilômetro Ou precisa renovar Sua CNH Gabriel Despachante Ó Está passando Aqui no rodapé Também O número Do telefone Do WhatsApp Para você Contactar com eles O que você precisar De despachante Conte com Gabriel Despachante E vou aproveitar E falar também Do meus amigos A Estilo do Cowboy Moda Country A loja mais bruta De Bragança Paulista É E toda a região É a loja Que mais cresce Com marca própria Você pode confiar Com preço justo Ó Conte com a gente Aqui ó Sempre passando Aqui no rodapé O número do telefone E o WhatsApp Eu estou voltando lá Daqui a pouco Eu volto Para mais recadinho Para vocês E nós estamos de volta Chique Bacanizado Com palito Paco de água Essa grande festa Da cultura brasileira Que é a cultura caipira Com palito Dos rodeios Aqui Que é criado Na roça Na enxada Que a turma Pensa que a gente Tem a mão Bem lisa De segurar o microfone Mas não é não Mas a roça Foi nosso irmão Aqui as perguntas Desde quando Que você é locutor Desde quando O Caio proibiu Eu de perguntar Esse tipo de coisa Para você Desde quando Eu vi que enxada Só fazia calo Na minha mão E dor nas minhas costas Eu não ganhava dinheiro Escuta Quantos anos Vocês estão juntos Aí os meninos Fala para nós Aqui Bastante tempo Eu gosto de ver Os ensaios Dois mil Desde dois mil Antes você cantava Você cantava com o China Eu conheci ele antes Ele estudou lá em Pinal Eu dei uma beira Para ele uma vez Quando eu comecei Dirigir Peguei uma carona Esse papo Qual era o veículo Na época eu estava montado Eu estava querendo Bico de avião Em 1995 Quando saiu O tipo Passou o palito Tipão Tipo 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 Eu montei na carona Ele falou Vai até onde Eu falei Nessa carona Eu moro em Pedra Bela Mas tem até onde você levar Eu já conhecia Pedra Bela também Deixa eu ser Mogi Guaçu Bom Daquele tempo Nós destinávamos Tá um centro E lá vai Não Tá quatro Ali tem gravado Um CD Junto com a Fran Moro Virou uma moda Locutor de Rodei Gravar disso Na hora que ninguém Mais tinha o que falar Eu ajudei lá Fazer E naquele CD Tinha um Se não me engano Tinha uma música Do César Palminho É o Bobó Que é o Bobão É essa mesmo Verdade Verdade Se fosse o senhor Porque A carona valia tanto Aquele Palito Bom Nós estamos aqui Pra quem não sabe Nós estamos em Bragança Paulista Bragança Paulista Bragança Paulista É uma região que nós conhecemos Há muito tempo Aqui ó Bragança Paulista Piracaia Batatuba Cachoeira dos Preto Pedra Bela Toledo Munhoz Bueno Brandão Tuiuti Itatiba Teu Zé Pedro Batatuba mudou tudo lá Hoje tem asfalto Tem tudo naquele lugar Olha pra você ver Foi na igreja bonita lá Uns 302 anos atrás Mais ou menos Tudo aqui Desse pau baixo Aqui ó Pinhalzinho Socorro Foi tudo o começo aí E todo mundo conhece Além de você Nosso trabalho Nós somos antigos Na estrada aqui Conhece o Pago e Tiago Nós estamos no meio De um assunto esquisito Que todo mundo sabe Que é a tal da pandemia Eu descobri no começo Mas não deram fé Pra mim Você sabe o que é pandemia Lá em casa Descobri na rapada Eu tenho até medo Cruzou um urso panda Com um gato Deu pandemia O panda me ouve Então eu ia perguntar Do CT E quando vocês foram campeão Lá do festival da IPTV Mas tem mais tempo aqui Foi top hein Tem mais tempo Quantos anos seguindo tem Quantos tempos Quantos anos seguidos Não o festival da IPTV Foi em 2012 12 eu acho Que vocês ganhavam Um festival de 2012 Um dos maiores festivales Que joga no Brasil Mas vamos fazer o seguinte Pera aí Pera aí Eu vou chamar os patrocinadores É um comercialzinho Rapidinho Nós vai e volta Já que nós quer Contar essa história Eu pacto Já conta essa história Pra nós Pra mim e pra Lito Daqui a pouco vai e volta É rapidinho Mas é o pé lá O pé aqui Se você está precisando Renovar a CNH Transferência Licenciamento Liberação de veículos Aprendidos Ou documentos Do seu zero quilômetro Gabriel Despachante Conta com uma excelente equipe Para te atender Nos chame agora mesmo No WhatsApp 11 9 40 34 9252 Ou no 11 9 32 66 43 29 Gabriel Despachante Onde e quando você precisar Você que procura Você que procura preço justo E qualidade Na hora de escolher A sua roupa country Camisas Botas Chapéus Calças Cintos E muito mais Você só encontra Na loja mais bruta Da região Bragantina Atendimento Pelo WhatsApp E há 6 anos Atendendo via delivery Estilo do cowboy Moda country Aqui é bruto Para se tornar um bom condutor É preciso aprender Com quem realmente Se preocupa Com a sua segurança E a Gi Autoescola Tem tudo em um só lugar O maior CFC de Bragança E região Agora com mais duas unidades Para melhor te atender Só na Gi Você encontra Os melhores profissionais As melhores instalações E o melhor de tudo Os melhores preços Primeira habilitação Parcelada em até 12 vezes Sem juros No cartão Ou em 8 vezes No canê Vem agora mesmo Para a Gi Autoescola Mais perto de você Gi Autoescola A autoescola Que mais investe Em seu sonho Camargo Terra Plenagem Vai construir? Vem pra cá Deixe a sua construção Por nossa conta Desde a Terra Plenagem Até o acabamento Aqui você encontra Tudo o que precisa Para a sua obra Ou reforma Blocos Tijonos baianos E muito mais Somos os pioneiros Da Terra Plenagem Na Avenida Estevão Diamante Número 2000 No bairro Bom Retiro Bragança Paulista Ou entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 11 4603 2760 Camargo Terra Plenagem Chegou em Bragança Paulista Um novo conceito Em bebidas e carnes nobres Se você queria um motivo Para trazer os amigos E a família Para comer aquele churrasco Mostre que você tem conceito Foi louco Bebidas e carnes nobres Temos tudo pronto Alambique Alambique Guarraial Guarraial Estamos de volta com o programa No batente da porteira Você parou no meio de uma conversa Batente e morão É a mesma coisa? Ah, depende Não, acho que o batente É onde bate a porteira O morão Segura ela Você está muito mais Tempo que eu não rodeio O batente da porteira Aquele estralo bonito Bonito Para quem não está aí em cima Para quem não está aí em cima Nossa senhora Sai um maquinho dela Essa que nós escutamos ontem O Nick Timoco O Nick Timoco Lá no morão Esquanto da porteira Onde encontrei você É A cantoria que nós estávamos falando Agora há pouco Então vocês ganharam um festival Em 2012 Festival da IPTV Era como é que é Música de todos os cantos Viola de todos os cantos De quem a letra E como que foi Canta um laco dela Para nós aí Essa moda Foi uma homenagem Ao Cornélio Pires Para quem não conhece O Cornélio Pires A história dele é grande Você conhece, né? Não, não conheço A maioria dos cantadores Sertanejos mais antigos É Só para dar uma Uma passada aqui Uma lapidada O Cornélio Pires Foi o primeiro cara Corajoso Que foi e gravou A legítima moda caipira A moda do interior Não é isso? Ele que bancou Mil discos Se eu não me engano Naquela época Não tinha mil vitrola No Brasil Ele é de Tietê Natural de Tietê Inclusive tem uma rodovia Era do Pilar do Sul E lá tem até o museu dele Tem o museu do Cornélio Pires Tem uma obra fantástica Daí encaminhou Os cantador bão da época Tudo Aí veio Vocês sabem melhor do que eu Na época tinha os cururueiros Os caras daquela região Essa moda chegou na gravadora Mas chegou ele bancando E voltou para o interior E a primeira moda Que fez sucesso Foi Jorginho do Sertão É isso? Quem gravou a moda? Você lembra, pá? Eu acho Não é isso? Será que é? Eu acho que deve ser Estou falando neste trem aqui Deve ser E que gente desinformada Se coloca Não, sertanejo Gente, sertanejo Música é música Em todos os tempos Música boa é música boa E música ruim é música ruim Certo? Verdade Então vamos cantar moda boa Para nós, Paco Tiago E falando do Cornélio Quando ele andava Nas caravanas De circo De apresentação Era a turma do Cornélio A turma do Cornélio Até tinha Lembra, mamãe? Tem um livrinho de medó Nós vamos voltar aqui E falar só disso aí Um programa de internet Desse merece Isso A turma falava assim Que até hoje, né? A turma fala assim Aí é outros 500 Isso 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 aí é um ditado Do Cornélio Do Cornélio Do Cornélio Aí são outros Tem mesmo Tem uma que eu tinha Um caboclo Pode contar aqui Pode É dele também O cara tava num suador doido, rapaz Trabalhando na beira da estrada Passou um viajante Era o cacheiro viajante Aquele tempo Ouço Quanto que falta Pra mim chegar Em Capão Bonito Aí o rapaz falou Não sei não Tava meio pra região lá O cara ficou nervoso, rapaz E saiu numa toada Fale Ouço Nessa toada aí O senhor vai chegar logo Isso aí também é dele É um balai de coisa Nessa toada É o momento agora De dar um recadinho Pra você que quer construir Reformar Ou começar, né? A planejar aí A sua casa própria Terraplenagem É com a Camargo Camargo Terraplenagem E material de construção Aqui em Bragança Paulista Você encontra O que há de melhor São pioneiros E aqui tem, ó Aqui embaixo Já tá passando aqui no rodapé O número do telefone E aonde está A Camargo Terraplenagem E materiais de construção Eu tô voltando lá Mas daqui a pouco Eu volto com mais recadinho Pra vocês A gente tá de volta O recadinho foi dado Né? A gente que compartilha Tá tocando com o violão Até sem corda Que já vai do Né? Ó, eu vou falar pra você Camargo E o Palito Fazendo aí também Recordar de grandes histórias Aí de Cornelio Pinto Da nossa música sertaneja A nossa história, né? Do sertanejo mesmo, né Palito? Do sertanejo Com dor Doído De todo jeito Doído Os cantador bão A turma fala que é corno hoje Mas aquela época Já é meio cornão Também, também Graças a Deus Bão demais A música sertaneja A história dela É maravilhosa, né? A música No decorrer do tempo Que nós conhecemos Só que nós que já fizemos 50 e alguma coisa Nós conhecemos Tudo que tem de bom Da época Quem pegou ali No começo dos anos 70, 80 Nós era gurizinho Nós escutamos Muita coisa boa E quando nós sofremos Essa mudança de hoje Da moda Que entra Não entra nos ouvidos Não entra nos ouvidos No meu não entra Quando tem Meia dúzia de pessoas Aí fazendo um monte De coisa boa Que você ouve Infelizmente O trem desce Numa enxurrada Que é um lixo, né? É um verdadeiro Não é lixo Lixo é uma coisa Lixo é outra Existe um verdadeiro lixo E eu tô um pancado Mas não tô nem aí Tô falando aqui No teu programa Que tem audiência Tô falando do lado duplo Tá aberto pra falar É tradicional Boa, sertaneja Graças a Deus Existe gente Fazendo bem Coisa melhor Agora o ouvido da gente Você dá ele O que você quiser Você achar que ele é penico E você é o que você ouve Naturalmente Então Nós estamos sempre entrando No meio desses barulhos Mas vamos então Com o batente da porteira Por isso que eu panho Um pouquinho pra rua aí Amém Posso agradecer uma vez A turma nossa lá Pode agradecer a vontade Estilo do cowboy Moda calter Obrigado Muito obrigado O nosso grande amigo O Márcio A Cátia O filho dele O João Que tá aí Camisona A calça Lá tem umas traias Ajeitadas demais Essa camisa Essa calça Peguei lá hoje Abraço pra eles Tudo de bom Eu tô falando Bonito Cadê não Que eu sou bonita Bem vestido Bem vestido Bem vestido E o buffet do Duroca Duroca e companhia Toda a família É o melhor porco Visito Você conhece bem Diz que você é cara Da agronomia Filé Você é filé do Brasil Você é produtor rural Você sabe Você é produtor da tostadinha A farinha do meio Lá na Pedra Bela Você sabe o que eu tô falando Muito obrigado E-mail Duroca Arroba Gmail.com Entrou lá Você faz festa Pra todo mundo Obrigado Duroca Bicho e capricho Meu amigo Laurinho Alô Laurinho Lá de Pinhalzinho Agropete Pesca E diz que ração Grande abraço Colaborando com a minha presença Aqui hoje Tá certo? Com certeza Vamos embora Gabriel Pede moda E fala pra nós Que nós vamos pro comercial Vamos pedir mais uma moda Agora pro Paco e Tiago E já vamos pro comercial No Batente da Porteira Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Moralha do Preto Velho Preto Velho Pai de eu Santinho de uma vida E o tempo calejou Preto Velho Que sorriu Preto Velho Que chorou Preto Velho Que sorriu Preto Velho Que chorou Vai vai e volta já Se você está precisando Renovar a CNH Transferência Licenciamento Liberação de veículos Aprendidos Ou documentos Do seu zero quilômetro Gabriel Despachante Conta com uma excelente equipe Para te atender Nos chame agora mesmo No WhatsApp 11 9 40 34 9 2 5 2 Ou no 11 9 32 66 43 29 Gabriel Despachante Onde e quando Você precisar Você que procura Preço justo e qualidade Na hora de escolher A sua roupa country Camisas Botas Chapéus Calças Cintos E muito mais Você só encontra Na loja mais bruta Da região Bragantina Atendimento pelo WhatsApp E há 6 anos Atendendo via delivery Estilo do cowboy Moda country Aqui é bruto Para se tornar um bom condutor É preciso aprender Com quem realmente Se preocupa Com a sua segurança E a Gi Autoescola Tem tudo em um só lugar O maior CFC de Bragança E região Agora com mais duas unidades Para melhor te atender Só na Gi Você encontra Os melhores profissionais As melhores instalações E o melhor de tudo Os melhores preços Primeira habilitação parcelada Em até 12 vezes Sem juros No cartão Ou em 8 vezes No canê Vem agora mesmo Para a Gi Autoescola Mais perto de você Gi Autoescola A autoescola Que mais investe Em seu sonho Camargo Terra Plenagem Vai construir? Vem pra cá Deixe a sua construção Por nossa conta Desde a Terra Plenagem Até o acabamento Aqui você encontra Tudo o que precisa Para a sua obra Ou reforma Logos Tijonos Baianos E muito mais Somos os pioneiros Da Terra Plenagem Na Avenida Estevão Diamante Número 2000 No bairro Bom Retiro Bragança Paulista Ou entre em contato Agora mesmo Pelo telefone 11 4603 2760 Camargo Terra Plenagem Chegou em Bragança Paulista Um novo conceito Em Bebidas e Carnes Nobres Se você queria um motivo Para trazer os amigos E a família Para comer aquele churrasco Mostre que você tem conceito Foi louco Bebidas e Carnes Nobres Temos tudo pronto Para a sua festa Um sonho E pelo delivery Chegou a cachaça artesanal Alambique do Arraial Gostosa Saborosa De Tuiuti São Paulo Para o Brasil A cachaça Alambique do Arraial Não tem nada igual Nos procure Nas mídias sociais E também Pelo WhatsApp Cachaça artesanal Alambique do Arraial Voltando por aqui Meu amigo Daniel Caldói Nossa senhora Trinta de rancar Pica pau do oque Meus grandes amigos É em festa de bacana Que nós enche a pança Eu quero agradecer demais Os nossos amigos Do nosso jornal Mais Bragança E agora Eu vou beber água Quem quiser que bebe um trago Eu trago de volta Os meus amigos Paco e Tiago Quem sabe sabe Quem não sabe Fica quieto Que meu Olhando o carro de voo Eu fiz a comparação Comparei a minha vida A um velho carretão Essa vai com o amigo Gigi Biazzetto Grande tropeiro Ao gemido de um copão Que vai pelo chão Chorando na ingresso Carro de voo Ele errou o carca pesado Meu peito também carrega Saudade do meu jamais Saudade do meu jamais Alô Paulinho da percussão Alô Paulinho da percussão Maurício Salarose Boiada WS Abraço Mas este carro de voo Não pode mais trabalhar Madeira dele vai quebrar Não serve pra carrear Eu também estou sentindo A minha força acabar O tempo é roucar Quem o grande vai me encostar Carro de voo Me levou carga pesada Teu peito também carrega Saudade da minha mãe Saudade da minha mãe Saudade da minha mãe Validão, falo blá 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 Eu tô escutando moda de carro de voo Eu não falo blá 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 As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão E um passado bem distante Que hoje é recordação A cunha minha vida As marcas da ilusão Sou ronda que ainda ronda Na estrada tuida A roubou Me levou carga pesada Meu peito também carrega Saudão que tá me amarelo Saudão que tá me amarelo Saudão que tá me amarelo É Rui? Ô pé da porteira! Por que que eu falei tanto pé da porteira, hein, rapaz? Me dá no pé do subaco do peão É no batente da porteira É no batente da porteira Eu falei, vocês não carculam o que foi pra mim acertar Falar o batente da porteira Tem gente vendo em todos os cantos do mundo Quem gosta de moda boa Qualquer hora esse trem cai dentro Cai não, já sai direto, né? Na internet hoje todo mundo tem acesso a esse trem Eu não tenho, mas tem Tem quem tem pra nós Seguinte, vocês cantam de um jeito que é na casquinha O violê lá do Goiás, lá do Triângulo, lá da Rondônia vai tá vendo Do Paraná, onde que tem Aqui no estado de São Paulo Essa cantoria, vocês cantam baixo, macio Mas a moda chega Explica pra turma o que que é primeiro, o que que é segundo Se que é professor de viola O sertanejo, né? E esse cantar na casquinha aí que chega a fazer raiva, hein, gente Tem vários estilos de cantar, né? Ô pariu, tem que ocupar Temos há tanto tempo de gente Às vezes as pessoas falam assim E o canto, viu, não é do jeito nosso Nós já tivemos Uma ocasião, por exemplo Porque nós não imitamos ninguém Né? Porque nós não vamos conseguir cantar Conhece o jeito que não imita ninguém Ah, o trio Parada do Nós não conseguimos fazer o trio Parada do Genil Mas a primeira e a segunda Elas prevalecem no nosso estilo Quem que é o primeiro ele que vocês dão? Tiago é primeiro Eu até falei, eu não sei pra quem que eu falei Foi comigo hoje Foi pra você que eu falei? É, antes Nós tava conversando sobre isso Porque ele é segundeiro Nós tava conversando hoje na estilos do Alvoi Porque ele é segundeiro O sertanejo, pra quem gosta da viola caipira Ele é o segundeiro Por quê? Porque ele é a voz grossa E aí tudo bem Só que pro mundo aberto hoje Quem quer cantar na arca É o primeiro Né? Certo Ao menos isso, né, ô pariu Só que ele é segundeiro de raiz É uma briga danada de silêncio É o cara que canta a grosso E o Tiago é o que canta a Né? Na média, pra fina Mais agudo Mas esse primeiro e segundo É uma questão muito É uma questão didática Didática Isso, você falou o palavreado Isso, isso Tarda a técnica E aí o que que acontece? Se eu com o Papa A gente tem um estilo nosso Sim Mas tem um estilo nosso Tanto é que se nós cantar por exemplo Amor do Jacó e Jacózinho Amor do Trio Parada Dura Nós não vai imitar eles E nem querer cansar eles lá Nunca Nós vai cantar no estilo nosso Certo Se nós for cantar por exemplo Amor do Jacó e Jacózinho Que nem ela mora prosa de velho Então assim, a pessoa Hoje a pessoa calcula E ela compara Nós não quer comparação Nós não quer ser calculada nada Quem gosta de mim Muito obrigado Quem gosta Se não me ouvir Eu agradeço Mais ou menos isso Mais ou menos assim Eu tô na próxima Eu falo Quem não gosta do que eu faço Não vai onde eu tô Pelo amor de Deus E tem tido bem Quem gosta pelo jeito Com 51% eu arcanço Aí tá bom demais Mas eu vou Fundamentar tá bom demais Eu ganho Com 51% eu ganho Eu acho que é muito mais de 51% Mas voltando a falar A pergunta No assunto O assunto da nossa O momento agora É de falar de G Autoescola Autoescola que mais investe No seu sonho Quatro unidades Em Bragança Paulista Pra atender melhor você Ó Acompanhe nas redes sociais G Autoescola Autoescola que mais investe Nos seus sonhos E vou aproveitar também Pra falar de uma inauguração Que está próximo de nós aqui É a botique de carne Boi louco Em breve em Bragança Paulista Eu copaco há 22 anos juntos Nós sempre permaneceu No nosso estilo E no nosso jeito De beber pinga De cantar moda E de fazer da forma que nós faz Pelo fato de nós gostar E defender a moda De viola Nós não sabemos cantar Nada de Essas coisas Mais modificadas Um pouco Bastante modificado Nós também Não critiquem Nós andam Na atuada nossa Então assim O primeiro e a segunda Não adianta nós Querer comparar A nenhum estilo musical Pra nós ser Um sertanejo raiz Eu não preciso ser um sertanejo raiz E copiar o que aconteceu lá atrás Eu preciso manter Da forma que nós faz E defendendo aquilo Que nós Sabe fazer O Vieira e Vieira Ia falar Tem um ditado muito certo Que o feijão Cria de tudo A cidade já tá cheia De violeiro cabinudo Ai que dor Você sabe que tem A turma do Yeyei É a turma do Lari Larai Do Yeyei É os caras Dos Shopping Santos Do Tenão Ah do Brincão Do Bunezão Da Roupa Larga É Essa é a turma Do Yeyei Do Lari Larai É nós Os Butina na Bosta da Vaca Vamos tocar o barco Vamos tocar o barco Mas não preciso odiar A nós Também não Também não Mas com 51% Ainda bem que tem um povo Que gosta de nós Graças a Deus E eu vou pegar E eu vou pegar Nessa mão dos seis Infelizmente Eu tenho que agradecer Os seis O tempo passou Tá ruminando aqui A vista nossa Falando e ruminando Agradecer o pica-pau Que pilotou a churrasqueira Ô pica-pau Ei garoto Pica-pau Se ele não ficar famoso Nós não sabemos O que faz Eu nunca vi pica-pau Comer pó de serra Ele bica e a arueira Parceiro Primeiramente Agradecer Paco e Tiago de novo Segunda partida Hoje é o terceiro programa Junto com o Paco e Tiago Que não batendo a porteira No Mais Bragança Uma dupla reconhecida Não sei nem eu ficar falando E jogando confeta Em cima do Vigoe Porque daí eu vou falar Um pouquinho do linguajar Mais novo de hoje em dia Para essa rapaziada de hoje Esquece de uma linha Já falemos aqui hoje Você é o que você escuta Faz a tua parte Que alguém está te vendo Faz a tua parte Que alguém está te vendo Com certeza E agradecer também A participação Hoje no Batendo a Porteira Completo Palito Desembestou do lado longe Para passar por aqui Obrigado Vou falar para você O Tiago Ô Daniel Fala com o Palito Beleza Vou falar com o Palito Mas eu falei assim Passe o número dele Que eu vou falar no WhatsApp Mas que é o WhatsApp Rapaz Ô Falando do Tiago Mandar um abraço Para o Rafa O Rafa Que me ajeitou hospedagem Ele e toda a família Ele é o Serginho Serginho O pai disso Seu Toninho E o WhatsApp O Palito Você já viu o celular do homem Você está com o celular aí? Eu não estou querendo fazer propaganda De quem fabrica ele Mas eu não Nem a marca eu não sei Nem a marca ele não sabe É aqui ó Gente E ele subia até a hora Se alguém tocar nele agora Não vai ganhar nada O homem é raiz Com toda a simplicidade do mundo Humildade Através de Paco Tiago Muito obrigado Mais uma pessoa E Vamos falar assim De âmbito nacional aí Graças a Deus Estou conhecendo através do Paco Tiago Grandes amigos Palito também Muito obrigado Porque tudo é todo lá longe Para vir para cá Todos os parceiros que ajudaram O Palito está aqui em Bragança Mais Paulista Aí bonito Turó que a família Amanhã o bicho está Desembeçando para outro lugar já Estou indo para São Pedro Lá no Cajuba O homem não para O homem não para Mas muito obrigado Porque Uma simplicidade E uma humildade Porque eu nunca imaginar Uma ligação O homem vinha para cá Não eu vou Não não está fácil O homem falou Eu só tenho que resolver um negocinho aqui E já ligo para você mais tarde Ele marcou às seis Era cinco e quarenta e cinco O homem já estava ligando para mim Aí bonito Olha Isso é chique demais Esse honra o bigode Está sem barba Mas esse honra o bigode Esse sem bigode está honrando Obrigado a todos vocês Que nos assistem Todos os internautas Compartilham tudo Aqui tem raiz Aqui tem cultura caipira Aqui nos três aqui Dá para provar isso Obrigado mais uma vez O Celso do Mais Bragança Para mim Olha Eu nem estou acreditando O que a gente está conseguindo Toda a equipe Está por trás disso aqui Junto do Batendo da Corteira Hoje está o Eduardo Hoje está o Caio Olha O Caio É irmão hoje Vou falar para você Ô cabra Ele nasceu rico E me orou demais Fez uma casona bonita Nossa senhora O homem do céu Agora logo vem menino Por aí Eu menino Tomar que já vinha uns doido Para dar um trabalho Eu já tenho três Já sei o trabalho Tem uns dois Para você começar Olha os meninos O teu já está tratando Você está tudo grandão É eu estou esperando A vontade de um aqui Vai e chega lá Palito Obrigado Obrigado a todos os internautas Não vou alongar muito Pô o Celso mata aí Gente muito obrigado A todos os internautas Curto compartilhe mesmo É a nossa raiz O Palito eu falo Se eu estou falando com ele aqui É porque ele faz parte Da nossa cultura Da nossa região bragantina E sempre esteve aqui Locutando Fazendo comício E aquelas coisas mais Que ele sempre fez para cá Comício faz 30 anos Uns 30 anos Você vê quanto tempo Esse homem anda por aqui Falando Prozeando Só está fartendo um cachorro Saco cheio E o pedaço de pau Já tem Eu tenho que agradecer a vocês Eu vou dar a voz sinal Para vocês Porque eu falo bastante mesmo Eu não discuto isso O programa é teu rapaz Você tem que falar E eu quero que vocês agradeçam aí Quem vocês precisar agradecer Porque eu já estou realizado hoje de novo De qualquer forma Eu e o Paco Estamos aí A gente mora na região da Argentina Estamos à disposição Sempre na medida que Puder ajudar Pode contar com a gente Eu queria agradecer o Celso O jornal mais bragança Agradeceu o Paulinho O Paulinho O Paulinho O Caio disponibilizou aí O espaço para a gente O Celso Obrigado Daniel Obrigado a todo o pessoal Da equipe Obrigado o pessoal Dos filhos cowboy lá Filé do Brasil Bonito Dejeitado O Márcio A Cátia O João Está aí presente Aí falando para lembrar Bonito O Duroc O Maurinho O Laurinho O Laurinho 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 E nós estamos aí Obrigado o filé do Brasil Quando precisar de nós Só bater um fio lá O mais importante é ter pinga E se gravar de noite A gente agradece Porque daí dá para ter pinga Paco Obrigado Daniel Tiago já falou Quase Muito obrigado Ele tem passado Uma certa necessidade Não tem gente Ele atrai Que não deixa ele beber Não, mas A menininha traz água Tudo da hora Para ele A Ariane A Ariane acompanha Eu já Tem um tempo aí Mas daí vem a pandemia Daí bloqueou tudo Isso Mas a gente equilibra Isso aí Fica bonito Quero agradecer Obrigado Por estar aqui O Palito Meu irmão Quero bem demais Obrigado vocês tudo Eu só tenho a agradecer Obrigado Então firme Obrigado Um abraço aí Para minha família Meus alunos Beijão para todo mundo E um potei na viola Para nós falar certinho No patente da porteira Daniel Calvão Para você e para todo mundo Que está vendo Estamos encerrando Mais um patente da porteira Esse é para vocês Guardar no coração Assistir duas Três vezes Quero um patente da porteira Com mais vagança Paco Tiago Palito Paulinho na percussão Obrigado Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti